O Banco Central anunciou medidas para amenizar os efeitos da crise do novo coronavírus no mercado financeiro. O impacto dessas medidas deve ser de um trilhão de reais. Com novas medidas econômicas, o governo espera mais facilidade nas negociações com as empresas. O Banco Central diminuiu os depósitos compulsórios, que os bancos mantêm em reservas, de 25 para 17%. A estimativa com isso é de R$ 68 bilhões a mais em caixa. O BC também irá conceder empréstimos a instituições financeiras garantidos em debêntures, títulos de créditos emitidos por empresas e adquiridos pelos bancos de forma temporária. As instituições financeiras associadas ao Fundo Garantidor de Crédito também poderão fazer captações por depósitos a prazo, com garantia especial. Isso representa concessões de empréstimo mais baratos, concessões de empréstimo mais rápidos, taxas de juros mais baratas, flexibilização de pagamentos. Com o pacote de medidas que já serão adotadas e outras que ainda estão em estudo, a expectativa é que o Banco Central injete R$ 1,2 trilhão no mercado financeiro. Uma tentativa de amenizar a crise e fazer com que os bancos tenham mais dinheiro em caixa. Nós estamos atuando onde nós achamos que é mais relevante para baratear o custo, para baratear o crédito na ponta para as pessoas que precisam. O BNDES já havia anunciado no domingo a suspensão da cobrança de empréstimos por seis meses para empresas. Também está previsto um aporte de R$ 55 bilhões. R$ 19 bilhões virão da suspensão temporária de pagamentos de parcelas de financiamento direto para empresas. R$ 11 bilhões em financiamentos indiretos para empresas. E R$ 5 bilhões para ampliação do crédito para micro, pequenas e médias empresas. O maior volume vem da transferência de recursos do PIS-PASEP para o FGTS. R$ 20 bilhões. Com mais fôlego para o setor, o governo espera que os bancos reduzam os juros, que subiram nas últimas semanas, mesmo com a queda da taxa básica para 3,75% ao ano.